Olá, tudo bem? Meu nome é Kermit e um filme que estreou em 2016 ao filme As Aventuras de Robson Crusoe, um filme que foi feito na Bélgica e na França. Esse é um filme que tem aventura e comédia realizado num romance de 1719 de Robson Crusoe, de Daniel Defoyer. As Aventuras de Robson Crusoe é um filme que custou 13 milhões para ser feito, um filme recado das bilheterias no cinema em 40 milhões, um filme que possui crítica 16% no site Rotomatois, site crítica Aventuras de Robson Crusoe. É uma animação belga-francesa de 2016. Em uma pequena exótica ilha Tuesday, um papagaio pensa que vive naquele paraíso muito pouco para ele e está amadurecendo seu desejo de conhecer o mundo. Depois de uma violenta tempestade, a ilha recebe um refugiado, Robson Crusoe, o que começa com um jogo de interesses, já que o pássaro vê no rapaz um bilhete para fora da ilha e o rapaz em Tuesday, uma forma de sobreviver naquele lugar, vai se desenvolver para uma profunda relação, temizade e companheirismo. As Aventuras de Robson Crusoe é um filme de animação, de aventura e comédia que estreou em 2016. Você curtiu essa notícia? Até a próxima e tchau!